Ah não, gente, não dá uma hora É, foi o que pareceu Vamos ver, tô aqui pra mandar um bote pra vocês É Marrosca Meu nome é Ana Paula É Marrosca Vai Começa aí Meu nome é Ana Paula Estou aqui pra mandar um bote pro Júnior Júnior Ai gente, eu te amo Não, mas fala o rec Paula, tô aqui pra dizer que eu amo Júnior Vai É a bunda que vai falar Vai, fala aí, anônima É anônima, tá aí